Fala minha galera boa do Brasil, estamos por aqui para trazer a apresentação do grande vaqueiro Romário Rocha montando o animal Excalibur Bebe, ser inspirado pelo grande vaqueiro Tiago do Japi representando o parque Zezé Rocha e representando também a Arena JS Rocha vou estar na pista e vamos acompanhar Aí vai Romário montando Excalibur Bebe, Tiago do Japi, de montar o animal Blue 10 PFF aqui, pequenos vandala, Gardeval Sergipe em nome do parque Ara Zezé Rocha Capricha Romário, tranca na canhota, ele botou, amansou, arrubiou e levandou Primeiro bando Romário Rocha no meio das faças, montando o Cavaleiro Excalibur Bebe eu vou por aqui, galera, um novo lançamento aí da vaqueira da sorte é uma RAM e mais um caminhão equipado para rodar o Brasil esse caminhão e essa RAM que está aí, RAM 350 por apenas R$ 1,79, você concorre a esse lindo caminhão completinho para rodar o Brasil, vaqueira da sorte estamos em mais uma edição, quanto mais conta você comprar mais chance você tem de ganhar, galera, só é R$ 1,79 você concorre a essa RAM aqui, ó e mais esse caminhão equipado para rodar o Brasil você vai se tornar aí o mais novo patrão no mundo da vaqueirada, viu? então chama no like, ativa o sininho e compra suas cotas para concorrer o mais novo sorteio da vaqueirada da sorte vai para a faca, Romário, entrega dois dedos da canhota ele botou, amansou, arrubiou e deixou de avesso galera, sem ver o que aconteceu aí, a pista estava ocupada nem o mesmo Romário, eu mostrei o vídeo aí agora e nem ele viu que a pista estava ocupada nem o locutor, nem o comissão, nem o juiz só o Thiago que disse que viu que a pista estava ocupada mas viu que o cara já vinha saindo da pista achava que ele viu que não dava para atrapalhar a carreira mas isso é muito perigoso, uma pista estava ocupada e ia acabar acontecendo, né? o pior graças a Deus tudo deu certo o Romário se apresentou, se fez fazer, valeu, boi e o Romário já está por aqui agora nos bastidores com o vaqueiro Thiago do Japi representando o Parque Zezé Rocha e a Arena JS Rocha que é em Santinei, em Maranhão, né? é isso aí, o Parque Zezé Rocha é o tempo sagrado da vaqueirada é uma grande tradição aí vamos embora e esse ano é meio milhão na premiação o Parque Zezé Rocha esse ano vem trazendo aí 500 mil reais na premiação se Deus quiser a gente vai fazer um esforço quem sabe a gente vai estar lá trazendo conteúdo para vocês mostrando aí pela primeira vez no canal aqui, né? a grande vaqueirada do Parque Zezé Rocha em Lagarto, CG então chama no like, ativa o sininho que nós tomamos por aqui o Romário já está sendo anunciado para ir para a pista e ele já vai se preparar aí agora, galera para ir para a pista de competição mais uma vez isso aí, galera o Romário já vai se preparar aí para ir para a pista que a gente vai acompanhar aqui mais uma apresentação do Romário Rocha então vamos embora que o Romário vai para lá 3 gols no meio da faixa para o raqueiro Romário Rocha quem está por aqui vai mostrar para vocês os bastidores no oferecimento de Performance Rocha o suplemento para o seu cavalo campeão quer adquirir a melhor, quer usar a melhor que está trazendo resultado dentro das pistas de competição o suplemento é Performance Rocha chega até a mim, galera ou eu vou até você que você vai estar aí tendo a oportunidade de usar a suplementação que vem trazendo e vem fazendo a diferença mostrando resultado dentro das pistas de competição então acompanha com a gente aí quero mandar um grande abraço para seu citão e Tony da Picanha restaurante Picanha de Oro lindão pessoa na capital paraibana e o Romário já está na pista agora montando esse calo imobílico para correr seu quarto doito e fazer o boi valer alô Tony da Picanha olha o seu citão dois mil e cinco foi campeão da maquiagem da Nigo do Pio carro zero e uma moto zero primeiro automóvel da história dele vai para a fight quatro gols no geral para o Romário Rocha bateu facinho foi Romário quatro gols no geral para o Romário Rocha e é isso aí galera um grande abraço aí para o nosso seguidor lá na Paraíba a galera aí do Recanto Bar churrascaria Recanto Bar lá na cidade de Itacima um grande abraço aí para Vido, Betinho seu Bebé todos conectados com a gente que é fã do canal um grande abraço aí Romário Rocha e agora ir para o caminhão descansar porque domingo ele está na pista mais uma vez agora que vai descendo essa barra